Então tá, você que tá aí e eu que tô aqui, quero convidar você toda quarta, sexta e domingo pra você conhecer a Cervejaria da Tuca, esta casa aqui dentro da comunidade que há mais de cinco anos vem alegrando, divertindo e festejando com toda a galera de Porto Alegre, grande Porto Alegre e do Brasil, porque muita gente vem aqui de tudo que é lugar, curte com a gente. Então, venha para a Tuca TV, venha para a Rádio Web da Tuca e venha também para a Cervejaria da Tuca, porque aqui quem faz a festa é você! Cara, vou dizer pra você o seguinte, meu, Cervejaria da Tuca virou um vício. Aqui tá a Raquel, mora aqui perto, aqui na região. Ô Raquel, quanto tempo tu já vem aqui na Cervejaria da Tuca? Já faz uns três meses que eu me separei e aí comecei a vir e não parei mais. Ah, então, deixa eu entender uma coisa, quando a gente se separa, a gente vem para a Cervejaria da Tuca. A gente frita na Cervejaria da Tuca. Diz uma coisa, o que que tu pode falar para a rapaziada sobre a Cervejaria da Tuca? Quais são os motivos que te faz vir aqui curtir? Venham sempre, a diversão é garantida, bebida muito boa e aqui é festa show de bola. Aqui, discriminação não existe e tudo sempre preço popular. Preço popular, o pessoal se dá bem, não tem, tudo muito tranquilo, tu entra e sai tranquilo, a noite é maravilhosa. Outra coisa, tu viu a quantidade de pessoas diferentes, de lugares diferentes que vem frequentando aqui a Cervejaria? Eu vejo gente de tudo que é lugar, o pessoal se diverte, brinca, sai de boa, todo mundo vem e vai como vem, de boa. Geralmente tu vai começar a vir quarta, sexta ou domingo? Eu venho quarta, sexta e domingo. Ah, mas deixa eu entender, deixa eu entender. Trabalho de quê? Eu sou enfermeira. Ah, mas como é que tu consegue quarta, sexta ou domingo? Eu venho e vou trabalhar. Aí que eu te falava, mulher independente, mulher separada, né? Me sustento. Mas tem que ser assim. É. A mulher não precisa de ônibus? Não, a mulher não precisa de ônibus. A mulher hoje em dia é tão independente quanto o homem. Vem, tu trabalha, tu te sustenta, tu cuida dos teus filhos e tu consegue te divertir sem precisar ter ônibus. Homem é um detalhe. Não, 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 não faz assim. Homem é um detalhe em alguns momentos. Ah, tem momentos que eu preciso só de homem, mas é só naquele momento que depois pode ter uma sacada. Aí que eu te falava, meu. Essa aqui mandou o verbo. Tá, e Colorado ou Grêmio? Sou Colorado. Cara, se der Grenal vai ser uma fumacinha. Vai. Mas o Inter vai ganhar? Não, eu também torço pelo Inter porque eu sou Colorado. Quando as pessoas comentam contigo, amiga, onde é que tu vai pra curtir balada? Ah, eu vou na cervejaria da Duca, lá na comunidade da Duca. O que o pessoal fala pra tia às vezes? Tem gente que não conhece ainda. Quem conhece me convida toda hora. Quem me conhece quer conhecer. Porque é a melhor casa de Porto Alegre hoje, é essa, é o Rio de Janeiro da Duca. Então, fica aí, que nós vamos ficar aqui, curtindo esse Domingão. Duca TV, aqui quem faz a festa, é você. Meu, olha a extensão. Alvorada, Jardim Algarve. Teu nome é mesmo? Leonardo. Primeiro amigo. Me agradeço. Cara, me conta, me conta agora aqui pra todo mundo saber. Por que que tu foi cair aqui na CV hoje? O que que te fez vir aqui? A gente caiu um pagode lá em Biamão, ruim pra caramba. A gente sabia que tinha quem, resolveu vir pra cá. De última hora. De última hora. O que que a rapaziada fala lá de Alvorada aqui na CV? Que é tranquilo. Melhor baile de Porto Alegre. Melhor baile. Não tinha vindo aqui ainda? Ainda não. O que que tu achou da casa? Sensacional. Segurança, tudo, 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 tranquilo. Tu chega aqui e tu vê que parece que tá em casa. Não é, não tá não. Ô, tamo em casa, isso é? Veio sozinha ou veio com a nega velha? Nega velha, tá ali a nega velha. Não, aí caiu que eu te falava. Sabe o que que é o bacana aqui? Aqui é o lugar que tu deixa ela ir no banheiro sozinha que não dá nada. Percebi isso aí. Respeito e disciplina como é de se lá na frente. Tem respeito, né, mano? A casa tem respeito. Outra coisa, meu, o que que tu achou do preço da bebida? Cara, a gente pagou 30 pila num balde com 5 colares. Tá tranquilo o preço. Tá sensível. O kit da Natasha é 70, pô. Parado demais. Vai outra casa. Cara, se cada um der 30 pila, você tá aqui louco. Tá louco. Não, mas com consciência, a gente tem que dirigir, né? Notória da rodada. Meu, seja bem-vindo. Te agradeço aí em nome da casa. Porque tá frequentando aqui a nossa casa. Todo mundo é a primeira vez ou é só tu? Acho que eu e a Negabeia. E a Negabeia é só. Tá aí, ó. Pessoal de Alvorada, da de Algávia. Ô, pessoal. Vamos curtir a CV. Quarta, sexta e domingo. Fica aí que a gente fica aqui curtindo essa noite. Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Tchau, tchau, tchau.